O acordo fechado entre o governo e nove entidades que representam a categoria pede que a greve seja encerrada por 15 dias e nesse período o governo diminuiria o preço do combustível. Mas essa proposta não foi aceita pela Unicam, União Nacional dos Caminhoneiros, nem pela Abicam, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros. O protesto continua pelo país e aqui em Goiás nada mudou. Manuel é caminhoneiro há 25 anos. Ele diz que apesar dos transtornos causados pela greve, o maior prejuízo sempre foi dos caminhoneiros. O mecânico é caro, o pneu é caro, o pedágio é caro, o combustível aumenta duas, três vezes por semana e o nosso frete, nada. Nós passamos dias e dias longe de nossas famílias, enfrentando chuva, sol, estradas ruins. Fazer uma viagem e voltar para casa sem nenhum centavo na mão. Enquanto os caminhoneiros permanecem aqui, várias pessoas estão fazendo doações. Esse senhor trouxe pães para o pessoal que está aqui. O senhor entende a importância dessa paralisação para o Brasil? Sim. Eles são o coração do nosso país, né? Eles que carregam a nossa dignidade, né? Eles que podem trazer mais força para a gente. Os caminhoneiros vão continuar parados até que o preço do combustível caia definitivamente. O que nós queremos é uma estabilidade, né? É que seja, é que tenha um preço justo. Ninguém está aqui dizendo que quer combustível de graça, mas que seja um preço justo. Parte dos caminhoneiros manifestantes aqui em Goiás estão nesse posto de combustíveis, na BR-153, na cidade de Aparecida de Goiânia, e tem aqui como uma base. Eles prepararam um almoço aqui, arroz, carne moída e tem até uma banana de sobremesa. Segundo eles, vão permanecer aqui e não vão aceitar essa proposta de apenas 15 dias de reajuste do governo. Enquanto isso, a manifestação continua. Não vamos arredar. Aqui não tem líder, aqui não tem sindicato. E quando eles lá disser que abaixou o óleo, o reajuste combinar com a gente, a gente vai e volta a rodar. Não tem previsão para voltar. 15 dias nós não aceitamos. Nós temos que ser indeterminados.